Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley, dessa vez vou mostrar pra vocês duas notícias Uma que é a cantora Marina Sena, que ganhou como cantora revelação do ano pela Multishow Desabafou nas suas redes sociais logo após sofrer inúmeras críticas Também vou mostrar pra vocês que o cantor Tarcísio do Acordeão surpreendeu um vendedor que estava assistindo o seu show Nem entendeu o caso, mas antes do meu dia é um assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Pois é rapaziada, a primeira notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês é envolvendo o cantor Tarcísio do Acordeão Onde ele estava fazendo um show ali de boa, ele tinha um vendedor onde estava vendendo balas, essas coisas E aí, velho, o Tarcísio foi lá, chamou o vendedor e comprou tudo dele e mandou ele ir assistir o show Cara, esse momento é muito emocionante, eu gostei demais E só mostra, velho, o porquê que a maioria desses cantores de piseiro ou de forró estão estourados Porque hoje em dia não basta você só cantar bem, fazer aquilo, hoje em dia o que basta é você ter sua humildade Até porque as redes sociais estão aí e cada dia que se passa os fãs estão mais juntos do seu ídolo Enfim, eu vou mostrar aí o que o Tarcísio do Acordeão fez O Tarcísio do Acordeão Uma carteira de aplicação, é isso? Uma carteira de aplicação, cartão de crédito, tudo, foi achado, tá aqui, filhando, dormindo Inclusive, podia só ensinar aí, podia só ensinar, porque esse tipo vai ter separado tudo mesmo Eu vou contar isso aí, pô, pega bem, pega bem Vai pegar, pô, é mesmo Pra você não trabalhar nada, pra você só confundir o show Pra você só nos confundir o show Pois é, rapaziada, muito bom isso aí que nós vimos que o Tarcísio do Acordeão fez E ele tá de parabéns aí por sua humildade e simplicidade O outro caso que vem chamando bastante atenção nas redes sociais é envolvendo Marina Sena Por incrível que pareça, esse caso não acabou e parece que está difícil de acabar Como vocês sabem, a Multishow, nessa última semana aí, ela deu ali algumas premiações pra galera da música E uma das coisas que chamou bastante atenção do público é que diversas pessoas achavam que João Gomes Deveria ganhar como cantor revelação do ano E muito pelo contrário, quem ganhou foi a cantora Marina Sena E ela também ganhou mais três prêmios Mas daí é que vem a coisa pior da situação As pessoas estão criticando demais a cantora Onde, segundo elas, ela não merecia ganhar como prêmio revelação em nenhum dos prêmios Até porque, segundo os internautas, tem diversos outros cantores aí que estão super estourados E não ganhou absolutamente nada e nem muito menos foi indicado E ao receber essas críticas a cantoras ou suas redes sociais Mais precisamente seu Twitter para fazer um desabafo Onde, segundo ela, aqui nas palavras que eu vou ler já já pra vocês Ela falou que essas críticas vêm partindo só porque ela é mulher Nessa parte aí, eu não conheço o Marina Sena Eu até que ultimamente comecei a ouvir algumas músicas dela Mas eu não acho que as críticas vêm pelo fato dela ser mulher Até porque nós tivemos grandes mulheres aí na música brasileira Que fizeram história e ganharam diversos prêmios Hoje, na atualidade, nós tivemos aí Marília Mendonça, uma grande cantora Temos Maiar e Maraíza, Solange Almeida Então, assim, eu acho, Marina, que essas críticas que estão vindo aí pra você Não é pelo fato de você ser mulher, como eu falei Porque temos diversas cantoras aí que cantam super bem Não tô falando que você canta mal porque sua voz é totalmente diferente Eu acho que isso que está fazendo você conquistar o público cada dia que se passa Você é uma pessoa que canta muito Sua técnica vocal é muito diferente Isso que está conquistando o público Eu até fiz uma certa comparação Eu tava conversando com alguns amigos internamente Entre você e João Gomes Ah, quem canta melhor? Marina ou João Gomes? Isso não importa O que importa é que João Gomes, ele ganhou o cenário nacional Por ele ter um timbre de voz muito diferente Aquele grave ali muito de boa E você tá ganhando o seu público É porque sua voz também é totalmente diferente Ou seja, hoje o mercado não tá exigindo aqueles cantores que têm a voz igual ao de Wesley Safadão, de Chão de Avião Não, hoje o mercado está pedindo um cantor que tenha a voz diferente O que acontece que eu acredito que as críticas que partiram pra você é pelo fato de você não estourar tantas músicas que nem João Gomes Mas até aí eu te entendo Porque você não tem culpa disso Até porque também você não foi lá e botou arma na cabeça de ninguém e pediu o título Não, quem lhe deu o prêmio foi o Multishow Então você não tem culpa de nada Agora o Multishow que eu acho que errou nessa parte E aí até que prejudicou também um pouco da sua carreira Porque quando as pessoas veem que você ganhou o título e vê E vai associar os números As pessoas começam a te criticar Mas enfim, rapaziada Saiu aqui, eu postei lá no meu perfil que é o Roberson Weasley Assim, ó A cantora Marina Sena desabafou em sua conta no Twitter Após pessoas criticarem ela por ter ganhado em três categorias no prêmio Multishow A que deu mais repercussão foi de revelação do ano Muitos internautas não concordaram e acharam que João Gomes deveria ter ganhado Marina disse que ser mulher na música é complicado Porque muitas pessoas desvalorizam E aí rapaziada, o que é que vocês acham? E aqui eu vou ler o que foi que Marina falou Ser mulher na música é foda Você começa a crescer e as pessoas começam a colocar mérito das suas conquistas em algo que não é você Que dia que a gente vai poder ficar em paz e comemorar o que a gente fez com muito esforço Que dia que as pessoas vão aprender a ver uma mulher crescendo Foi isso aqui que Marina colocou lá no seu Twitter E quando ela fez esse Twitter aí, diversos sites de fofoca lá no Instagram Quai, TikTok Começaram a repercutir essa fala de Marina Onde segundo ela, essas críticas que ela vem sofrendo é pelo fato de ela ser mulher E eu discordo totalmente dela, com todo respeito a ela Mas eu acho que as críticas não é pelo fato de ela ser mulher E sim pelo prêmio que ela ganhou Onde as pessoas não vêem por onde Porque assim, eu acho que ela tem uma potência vocal muito incrível Como eu falei pra vocês anteriormente E ela vai crescer muito Porém, esse momento é o momento de João Gomes Assim, eu sei lá cara, é muito complicado Mas enfim gente, o que vocês acharam aí da fala de Marina na cena Vocês acham que as críticas que vem aí em cima dela é porque ela é mulher Ou porque ela não mereceu ganhar o título de revelação do ano Qual a opinião de vocês Deixem aqui embaixo nos comentários Se o seu comentário é super importante Pois é gente, esse foi o vídeo de hoje Muitíssimo obrigado por vocês assistirem até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço e até qualquer momento Gente, não se esqueça de assistir os videozinhos Que estão aparecendo aqui do lado Porque eles são muito interessantes E com certeza você vai gostar demais Tamo junto E aí Obrigado.